Olá, sejam muito bem-vindos ao Somos Gaming, eu sou o Hull e hoje estamos aqui para falar de Overwatch, o novo jogo da Blizzard. Eu estou aqui a jogar a versão beta para PC e para quem não conhece, Overwatch é um first person shooter virado para o multiplayer, muito rápido e com combates em arena. Vindo da Blizzard, o aspecto visual não podia desiludir e o maior detalhe está bem presente, como podemos ver aqui, pelas cores, pelo design dos próprios níveis, portanto, das próprias arenas e realmente eu pessoalmente gosto bastante. Este jogo tem como ponto forte a caracterização das personagens, são muitas, se não me engano mais de 20 e de diversos tipos com habilidades para todos os gostos e para todas as táticas, porque realmente é um jogo muito virado para essa vertente do eSports, onde nós vamos depois poder, então, e podemos já, penso que já há alguns eventos mesmo com as betas, que já, esta é uma beta aberta, mas já há muito tempo que o pessoal tem acesso, tem tido acesso ao jogo através de betas fechadas e realmente devido a esta dificuldade nos personagens, devido também às suas habilidades, podem se juntar aqui táticas e formas de abordar o jogo muito diferentes. Eu estou aqui a jogar com o Soldado 71, uma personagem rápida, com uma espécie de Assault Rifle, eu sempre venho a jogar assim, porque não tenho de mudar muito o meu estilo de jogo em relação a outros FPS, já que é realmente um estilo mais tradicional, mais clássico, aqui com Assault Rifle, depois também podemos correr, é uma das suas habilidades, de lançar uma espécie de lança-rockets, mas depois há tantas personagens, desde esta versão mais simples, de um soldado, como eu estava a dizer, com habilidade de correr, e também temos depois a outra habilidade, que é deixar um raio de saúde, como se fosse um medic kit, não sei se o podemos dizer, até um gorila, que parece estar armado em cientista, portanto, usa uns oculins e tal, e depois atira tipo uns choques, portanto, eu não joguei com todas as personagens, eu não joguei um bocadinho com esse gorila, porque eu não gostei muito, lá está, não é bem o meu estilo de jogar um FPS, tanto gosto mais de um estilo tradicional, sendo que mais à frente no vídeo vamos também mostrar outra personagem, que é o Bastion, que é uma personagem, uma espécie de robô, e aí também é uma personagem mais lenta, mas em continuar a ter uma espécie de assaltar, ali para mim, isso é importante para manter sempre aquele estilo clássico. Na minha opinião, como eu já disse, todo o visual e a caracterização das personagens está muito bem conseguida, portanto, são muitas divertidas, portanto, elas falam, mandam sempre umas bocas, e tem sempre algo a dizer, também é bastante engraçado, e tem mesmo essa caracterização forte, que já estamos habituados da Blizzard, como outros jogos, como o Diálogo, por exemplo, que tem também essa questão das personagens, e depois, elas estão divididas então em classes, portanto, temos então o ataque, a defesa, os tanques, como isto aqui está aqui à nossa frente, tem uma espécie de martelo, e o suporte, portanto, e depois temos então o suporte, isto também já já é como uma personagem, um suporte, parecia uma personagem muito esquisita, uma espécie de estátua, que não sei o que era aquilo, que depois manda uns poderes, que nós podemos, por exemplo, alterar, por exemplo, podemos dar vida aos nossos colegas, como também depois podemos alterar a vida dos outros adversários, e pronto, e quase à distância influenciar um bocadinho a batalha entre outros dois jogadores, digamos assim, portanto, beneficiando da nossa equipa, e prejudicando o da equipa adversária. O impacto que cada um vai ter no jogo, isso é algo que já na altura, quando saiu o Evolve, foi algo que também se falou muito, portanto, na questão do equilíbrio do jogo, porque quando há muitas personagens, quando realmente, ou falou-se também no Rainbow Six, por exemplo, portanto, o equilíbrio depois do próprio jogo devido às personagens, se não há personagens muito fortes, se não há personagens, pois, muito fracas, se não há, pois, personagens onde nós podemos, pois, acabar por estar sempre a utilizar, e estar sempre a jogar contra elas, isso vai ser, para mim, o grande desafio da Blizzard, tentar manter com que o jogo seja equilibrado, com que o jogo, então, seja estratégico, seja tático, portanto, cada personagem tenha algum peso, e tenha alguma importância, acho que, na minha opinião, o Rainbow Six conseguiu, conseguiu, conseguiu isso muito bem feito, portanto, está, não há, cada personagem tem a sua importância, e, realmente, a combinação das personagens, é o ponto, o ponto forte, quando, quando jogamos em equipa, e acho que o Overwatch vai, também, ter que depender muito disso, caso contrário, acaba por, por essa questão de todas as personagens, ser apenas um aspecto engraçado, um aspecto visual, mas, depois, em termos práticos, acaba por não ter muita influência, e, penso, que aí, a Blizzard vai ter que equilibrar, e vai ter que, estar ali, ou, ir ao detalhe, e tentar sempre melhorar, update após update, porque, até mesmo que isso, depois, vai ter que ser feito um bocadinho mais tarde, porque, só quando o pessoal começar a jogar, em massa, é que vão começar a ver alguns erros, e a ver alguma, algum desequilíbrio, em termos de personagens, portanto, penso que, agora, não, claro, os jogos que já estão indo, nível 4, se não me engano, até agora, ainda não consegui ver, ver nada, e não consigo tirar de uma conclusão, se há personagens mais fortes ou não, é sendo que, o Basten, já tem que reparar, porque, depois, no fim de cada, cada, cada jogo, acaba por haver, tipo, um melhor momento, selecionado de forma, de forma aleatória, penso eu, e, normalmente, nesse melhor momento, aparece, sempre, aparece, muitas vezes, o Basten, isso, porque ele tem uma, uma habilidade, que é uma espécie de metrulhadora, que, ao colocar, conseguimos matar muita gente, o que tiver ali à volta, ele tem outra habilidade, que é, uma espécie de, de tanque, mini tanque, que, depois, manda 3, 2, 3 tiros, e, portanto, matamos ali, muita gente, e, depois, podemos ativar, a metrulhadora, e matar ainda mais gente, e, normalmente, esses melhores momentos, são feitos, então, por, por essas, por essas killstreaks, portanto, aquelas, quando, aqui estamos a ver, por exemplo, um tanque, que é, então, este, este, este jovem, aqui, de martelo, também, pode matar muita gente, ao mesmo tempo, e, normalmente, depois, como eu estava a dizer, os melhores momentos, são, são daqueles, que, realmente, matam, 3 killstreaks, porque, normalmente, são os mais espectaculares, não sei, também, como é que eles avaliam isso, e, como é que eles fazem, como é que eles fazem, então, essa, essa seleção, como eu estava a dizer, o Basten tem essa especialidade, portanto, a combinação dessas duas habilidades, acabam, porque, realmente, num curto espaço de tempo, nós conseguimos matar, muitos inimigos, pronto, depois, temos, aqui, no fim, também, sempre as estatísticas, temos, depois, votar, ou, dar um ponto positivo, para quem, quem teve, quem teve bem, ou, para quem, quem conseguiu algo positivo, e, depois, aqui, não tivemos nada mal, 12,5, e, temos de score, mas, já, vamos ver isso, depois, temos, aqui, também, a questão, da, da, das, das, das nossas, das cases, lá, quando, depois, fazer case open, por exemplo, e, temos, sempre, alguns, alguns gadgets, e, como eu estava a dizer, é este mesmo, é o que eu estava a falar, a questão do, do Basten, todo aquele, aquele mini-tank, que, quando acerta, mata, mata quase, quase 100%, quase 100%, no sentido, tira quase 100% da vida, é, é, muito forte, e, depois, num combo, podemos ativar outra, outra habilidade, e, e, vocês, já vão ver, porque, realmente, eu, também, acabei por fazer isso, com o Basten, e, depois, aparecendo nos melhores meses, mas, não quer estar a sepalar, em demasia, ali, estávamos a ver o macaco, como eu estava a falar, a bocado, dos choques, e, como eu estava a dizer, portanto, esse equilíbrio, para mim, vai ser, então, o grande desafio da Blizzard, para, depois, manter, então, que esta questão das personagens, é principal, é a cara do overwatch, digamos assim, e, vai ser, então, um grande desafio, para manter esta questão das personagens viva, e, que, e, para, também, motivar as pessoas a jogar, como personagens diferentes, porque, é, que, para mim, é isso que vai dar a magia ao jogo, a cada equipa, ter, ter os personagens, de acordo com a sua estratégia, e, cada personagem, ter a sua influência no jogo, e, ter a sua importância, no jogo, e, não falei da questão, dos modos de jogo, portanto, isto é um FPS em arena, e, por isso, os modos de jogo, são baseados, em atacar, e, controlar, um objetivo, e, depois, também, há um, que é transportar um veículo, muitas vezes, um veículo engraçado, portanto, como já disse, isto já parece tudo, um desenho animado, e, realmente, tem algumas partes, engraçadas, mais viradas para comédia, muitas vezes, é um taxi, e, outras vezes, é, tipo, um carro, um bocado esquisito, temos que transportar, depois, esse veículo, de ponto A para ponto B, e a equipa, que está a defender, tem que defender, tem que impedir, que a equipa transporte, esse veículo, esse veículo, pois é, nós temos que estar, à volta, desta região, toda a volta, de um, de um, de um raio, de ação, desse veículo, e aí, ao estarmos lá, portanto, conseguimos, então, transportar o veículo, do ponto A, para ponto B, estamos aqui, a ver agora, para usar esse tanque, e, como podem ver, é realmente, muito, muito forte, e, facilmente, mudamos, depois, para esta arma, para esta, uma espécie de submetrilhadora, e, pronto, e, podemos matar, três, quatro inimigos, assim, de uma, de uma assentada só, e, realmente, acaba por, por estarmos próximos, de ter o destaque, depois, no final, do jogo. Como eu estava a dizer, então, os modos de jogo, são, baseados, em atacar e defender, uma espécie de domination, lá, portanto, é, é, típico destes FPS, é arena, a velocidade do jogo, também, é muito rápida, sendo que, depois, quando jogamos, assim, com estas personagens, mais lentas, mais fortes, mas, depois, mais lentas, acaba por ter outro tipo de, o jogo, acaba por ter outro tipo de velocidade, mas, é, está muito feito, para, para ser, para ser muito rápido, e, para estarmos, morremos, e, e, fazemos logo respawn, e, podemos, então, voltar a estar em ação, portanto, sempre, muita coisa a acontecer, mesmo em relação ao som, também, está muito bem conseguido, com as pessoas, sempre a falar, com a questão, mesmo, com a questão da, da ação, sempre, 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 sempre a acontecer, no, 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 no fundo, gostado bastante também, até agora, a minha análise, é, altamente positiva, recomendo a toda a gente, para quem gosta, para quem gosta, deste tipo de jogos, portanto, sei que existe o Team Fortress 2, que eu não, 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 nunca, me interessou muito, mas, este, esta questão do, 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 do Overwatch, realmente, talvez, um pouco, por ser da Blizzard, um pouco, por, saber que há sempre, este amor ao detalhe, e esta questão das personagens, acabei por, dar uma oportunidade, acabei por experimentar, e até agora, estou absolutamente rendido, muito, muito, muito divertido, muito bem conseguido, naquilo que quero oferecer ao jogador, e depois, também, em relação, aos gráficos, acabam por ser, por, acabam, acabam por encaixar, quase, como uma luva, em tudo, em todo o cenário. o jogo tem o lançamento, marcado para 24 de Maio, para a Xbox One, para PC e para PS4, e aqui, como devem ganharmos o jogo, o basso, e aqui com aquilo que eu estava a falar, portanto, a fazer parte, do, do momento do jogo, e aqui, como eu estava a dizer, portanto, ativei a questão do mini-tanco, matei uns quantos, depois ativei logo, a metrilhadora, e matei mais uns quantos, e assim, conseguir aparecer, no fim, objetivo concluído, que era o que eu queria, era só criar a aparecer, não, fora de brincadeiras, portanto, para mim, até agora, muito bom, portanto, tenho gostado bastante, análise super positiva, e, vai ser compra certa, no dia 24 de Maio, quando sair, portanto, espero que tenham gostado, e está bom por hoje. Tchau. Tchau.